Deadstream Imagina se o Sam Raimi resolvesse fazer uma versão found footage do Evil Dead Ia ser algo mais ou menos parecido com isso aqui Filme que tá no Festival do Rio, bora pra sinopse do IMDB Uma celebridade da internet que foi desmonetizada após uma polêmica envolvendo seus vídeos Decide reconquistar os seguidores com um evento exclusivo Uma live transmitida do interior de uma casa assombrada Galera, antes do conteúdo é aquele aviso de sempre Se você tá vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo Dá um like pro YouTube e compartilhar pra outras pessoas E pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário E não esqueçam, eu abri uma loja de camisas online, Armário Ilimitado O link vai estar na descrição, montink.com barra armário Como eu falei na introdução, esse é um filme que parece ser uma versão found footage do Evil Dead Não aquele Evil Dead refilmagem, mas aquele Evil Dead com um pé no trash Que é terror, mas também é engraçado ao mesmo tempo Não sei se Evil Dead seria uma comédia, mas é um filme bastante engraçado E esse aqui é um filme de terror que também é bastante engraçado O filme foi produzido, co-dirigido, co-escrito e estrelado por um tal de Joseph Winter Um cara que eu nunca tinha ouvido falar, mas é um cara que eu quero saber qual é o próximo projeto dele Porque eu gostei bastante deste Death Stream O filme mostra um cara, é um youtuber E que ele teve problemas E ele foi desmonetizado por causa dos problemas que ele teve E ele agora, ele quer reconquistar a audiência Então ele resolve fazer uma live passando uma noite numa casa mal-assombrada Numa casa que dizem que é mal-assombrada E ele vai pra lá pra verificar se a casa realmente é mal-assombrada ou não E ele deixa câmeras espalhadas E ele tá com câmera, sempre uma câmera mostrando o ponto de vista dele E outra mostrando ele Uma câmera aqui mostrando a cara dele E outra mostrando o ponto de vista dele E algumas câmeras espalhadas pela casa E é claro que ele vai passar a noite lá E é claro que coisas vão acontecer durante essa noite Death Stream é um filme de terror, sem dúvidas Inclusive tem alguns jumpscares bem construídos Porque eu gosto de jumpscare Mas jumpscare às vezes é aquela história de você vem crescendo, 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 crescendo e susto Isso não assusta ninguém Aqui não, aqui tem alguns que realmente são naquela de pá, joga o susto na cara E isso é bem construído, é bacana isso Mas é ao mesmo tempo um filme muito engraçado Eu diria que me causou mais gargalhadas do que medo Tem algumas cenas muito engraçadas Death Stream é um filme de orçamento muito baixo A gente vê que é um filme que não teve dinheiro É um filme que não teve Que o orçamento deve ser muito pequeno E a gente vê que é um projeto de poucas pessoas Que trabalharam muito E fizeram um bom trabalho O Joseph Winter, que é o ator principal Ele é o ator principal Ele produziu, ele co-dirigiu e co-escreveu Com a outra pessoa que deve ser a esposa dele Porque também tem o sobrenome Winter E ele também editou e fez a trilha sonora Aí você deve estar se perguntando assim Peraí, se é um found footage, como é que tem trilha sonora? Found footage é uma câmera encontrada Tem trilha sonora porque ele gravou as músicas O personagem gravou as músicas E leva um gravadorzinho E ele diz Eu vou ligar o meu gravadorzinho Para tocar uma música Para fazer o clima E aí ele liga E você ouve a trilha sonora Que está rolando junto A trilha sonora, às vezes, é uma boa trilha sonora E a gente vê que é o cara que fez quase tudo Aí eu fui ver Eu fui procurar informações sobre esse filme Não tenho muitas informações sobre esse filme na internet Mas eu fui ver no IMDB Que tem um nome Um tal de Jared Cook Que o cara está nove vezes nos créditos Nas partes técnicas do filme O cara que fez efeitos especiais O cara que fez um monte de coisas ligadas À produção E o cara está lá E ele também aparece Logo no início do filme Tem uma cena Onde o personagem principal Ele está provocando dois policiais E ele sai correndo Dois policiais É coisa de youtuber Que quer chamar a atenção Ele é um cara meio de aquece Ele tem um programa meio Ele quer se ferrar E ele quer que as pessoas vejam ele se ferrando Então tem algumas cenas desse estilo E uma delas é ele provocando dois policiais E os policiais perseguindo ele Um dos policiais é esse Jared Cook Me parece Isso é um chute meu Eu não li em lugar nenhum Mas me parece que O Joseph Winter e o Jared Cook Devem ser amigos E devem ter pensado Vamos fazer um filme E eles Bolaram várias coisas juntos E eu preciso dar parabéns Para esses dois E também para quem estiver junto com eles Porque eles fizeram um filme Que ficou bem divertido E bem construído E você vê o filme Tá, tem algumas coisas Que são meio toscas aqui e ali Mas o estilo do filme Deixa, permite Que a gente tenha Essas coisas meio toscas Eu achei que o trabalho Que eles fizeram Foi muito bom O roteiro não é perfeito Tem algumas pontas soltas Que deixa Tipo um exemplo simples Ele tem uma hora Que fala sobre usar Sobre o uso De músicas conhecidas Para desmonetizar um canal Para o canal ser derrubado Por causa dos direitos autorais E ele fala disso E depois ele esquece Que ele falou disso Mas por outro lado Eu gostei Porque o roteiro sabe Equilibrar bem Os momentos tensos E engraçados Ao longo do filme Falando na parte comédia O protagonista Sean Ruddy Que é o personagem Criado pelo Joseph Winter É muito bom É um personagem muito bom Porque ele é carismático E ele é engraçado E a gente pensa A comparação com Evil Dead Está sempre aí E a gente lembra Será que ele seria um novo Ash O que é o protagonista Do Evil Dead Não, ele não quer ser o Ash Porque ele é um cara medroso E ele é engraçado Porque ele é medroso E a gente ri Dele tendo medo das coisas É um personagem muito bom Outro trunfo do Death Stream Está na parte De efeitos práticos E maquiagem Outra coisa Que também se assemelha Com Evil Dead Você vê que tem algumas coisas Que são de efeitos De maquiagem E efeitos práticos Que são bem sacados E são legais E são divertidos E funcionam pra esse tipo de formato E eu tô falando de Evil Dead direto E acho que O cara quis deixar claro Que a inspiração dele É Evil Dead Porque tem uma hora Que aparece uma tabuígia E na tabuígia Tá escrito Clatu Verata Nicto Que era a frase Que era falada No Evil Dead Ou seja Ele está dizendo pra todo mundo Eu estou inspirado Em Evil Dead É bom avisar A parte de maquiagem Tem umas coisas Bem gore Bem nojentas Death Stream É de 2022 Foi lançado lá fora Pela Shudder Aqui passou No Festival do Rio Eu não sei Qual é o outro meio Oficial de se ver Esse filme Infelizmente Os filmes da Shudder Não são muito fáceis De se ver aqui no Brasil Mas se você tiver a oportunidade Veja Eu recomendo Porque é um filme Que eu me diverti bastante E eu já tô com vontade De rever Death Stream Mais uma vez Obrigado por ter chegado Até o final Death Stream É da Shudder Não é muito fácil de ver Existem meios alternativos E finora em mim Você pode ver por aí Depois de você ver Você escreve o que você achou Aqui embaixo Vamos trocar uma ideia Se quiser também escrever Antes de ver Pode escrever Porque eu também Vou responder esse comentário Em breve nos vemos de novo Valeu